Dos Amores Sofreu consigo e calou Sua paixão divina E assim como qualquer mortal Um dia de amor palpitou Samaritana, levei-a de se ficar Alguém espreitando que viu Jesus baixar De tarde quando pôs-te a encontrar o sol Morto de sede Junto à fonte de Jacó E tu, risonha, acolheste Um banjo que te encantou Serena, infalide seste E Jesus Cristo corou Corou por ver quanta luz Irradiava da tua fronte Quando disseste Ei, meu Jesus Que bem eu fiz, Senhor Nem vir à fonte Samaritana, levei-a de se ficar Alguém espreitando Te viu Jesus beijar De tarde quando pôs-te a encontrar o sol Amor De sede Junto à fonte de Jacó Amor Que tarde quando pôs-te a encontrar o sol Amor Amor De sede Junto à fonte de Jacó Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti